Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Arca Animal. E neste vídeo irei falar um pouquinho sobre o camelo. Existem duas espécies de camelos. O dromedário, de uma corcova só. Seu nome científico é camelos dromedários. E o camelo bractiano, de duas corcovas. Seu nome científico é camelos bractianos. Esses animais são nativos de áreas secas e desérticas da Ásia e norte da África. Ambas as espécies são domesticadas. Fornecendo leite e carne. E também são animais usados como transporte de humano e de carne. Tanto o camelo como o dromedário pertencem à família camelidae. O dromedário, devido às suas semelhanças com o camelo, ele também é conhecido como camelo árabe. O dromedário possui grande adaptação nos ambientes áridos. Por isso, se adapta muito bem às regiões desérticas. Com climas de altas temperaturas, pouquíssima água e baixa umidade. O dromedário é nativo da região da África e da parte ocidental da Ásia. Ele possui apenas uma corcova, também chamada de borsa, em suas costas. Diferente do camelo bractiano, que possui duas. Em sua corcova é armazenado gordura. Essa reserva é usada quando estiver em escassez de alimento e também de água. Sua corcova pode medir cerca de 75 centímetros de comprimento. Isso também serve para o camelo bactriano. Tanto os dromedários quanto os camelos são animais diurnos. Necessitam dormir à noite para descansar. Animais herbívoros alimentam-se de vegetação do deserto, como cactos, gramíneas, ervas e folhagens. Um dromedário adulto pesa em média 500 quilos e média em torno de 4 metros de comprimento. Podem atingir de altura 1,80m. Sua pelagem é de cor marrom clara, castanho claro. Possui pescoço longo e pernas compridas. Patas largas, facilitando esse animal a se locomover no deserto, em regiões arenosas. A gestação da fêmea dura em torno de 400 dias, nascendo apenas um filhote. O camelo bractriano é nativo da região das estepes da Ásia Central, precisamente na região da Bactria. Ele também é conhecido como camelo asiático. Ele se distingue do dromedário pelo seu tamanho maior e pelas suas duas corcovas. Ele suporta condições climáticas extremas, onde a temperatura no verão pode atingir mais de 50 graus de dia e a noite inferior a 0 graus. Seu peso em média é de 690 quilos. Média e média 3 metros de altura, contando com a sua corcova. Tanto o dromedário como o camelo são ótimos corredores. Em média pode atingir até 65 quilômetros por hora. Em comparação ao dromedário, os camelos têm as pernas mais baixas, com pelos mais pesados e espessos na região da corcova, cabeça, pescoço, pernas dianteiras e caldo. Tanto os camelos como os dromedários podem viver em média 50 anos. Eles não possuem predadores naturais, pois pelo fato de habitarem em regiões áridas e hostis, onde poucos mamíferos carnívoros grandes podem ser encontrados. O ser humano é o principal predador de ambas as espécies. Esses animais vivem em grupos formados por um único macho alto e várias fêmeas e seus filhotes. O macho acasala com qualquer fêmea do rebanho e também defende as fêmeas de outros machos. Tanto o camelo como o dromedário são animais incríveis e fundamentais para a população da região onde habitam. Animais famosos que são automaticamente ligados à aventura. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e peço a você que ainda não é inscrito que venha se inscrever. Muito obrigada e até o próximo vídeo.